Olá, eu sou a Ana Schermack, do Pousa para um Café, e no vídeo de hoje a gente tem uma resenha. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu achei de Um de Nós Está Mentindo, da Karen McMans. Não sei se é assim que se pronuncia, me desculpe. Mas vamos lá para a resenha de hoje. Eu recebi esse livro da galera, e foi naquele VIP que eles mandaram com alguns... Esse aqui é uma prova no caso do livro. Eu acho que ele já lançou, não lançou, já lançou, já lançou, não sei. Qualquer coisa vai estar aqui na tela, mas eu recebi a prova antecipada pra ler e contar pra vocês o que eu achei. Eu li o livro bem mais rápido do que eu achava, mas antes de eu contar pra você o que eu achei, assim, real, oficial, deixa seu like e se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Um de Nós Está Mentindo vai contar a história de cinco jovens que estão em detenção. E nessa detenção acontece um acidente, e um deles morre. E aí os outros quatro começam a passar por uma série de investigações do que está acontecendo. Será que foi um acidente? Será que foi um assassinato? O que será que aconteceu nessa... Nessa detenção, sabe? Por que esse piá morreu durante a detenção? O que estava acontecendo ali? E o livro tem troca de ponto de vista de personagens. A gente vai ter a opinião dos quatro, né? O ponto de vista dos quatro personagens que restam, que sobram e estão sendo ali investigados. E a premissa do livro é dizer que um deles está mentindo, um deles é o assassino. Então a gente tem que ir ali, entre aqueles quatro, tentar descobrir quem poderia ser o assassino, quem você não confiaria, dentre aqueles quatro garotos. A gente tem duas meninas e dois meninos. Só que, ao meio disso, a gente vai conhecendo um pouco mais eles, vai vendo nuances de cada personagem, que é muito interessante, mas eu acho um pouco previsível. Confesso pra vocês que, desde o começo da história, eu tava... Ah, foi isso que aconteceu. E aí, Ana estava certa. Fui criada lendo romance policial. Se eu não me engano, é tão fácil. Assim. Mas é um livro interessante. Eu não achei ele ruim só porque ele é previsível, sabe? Eu dei três estrelas no Goodreads, mas eu achei ele bacana. É uma leitura que te envolve, sabe, bastante. Eu acho que ele traz algumas discussões bem interessantes, porque como é um local mais rico, tem aquela coisa mais famosinho nos Estados Unidos, sabe? Pessoas riquinhas. A gente tem uma menina que é muito inteligente, que é a CDF do grupo, que é muito dedicada aos estudos. E a gente tem um garoto que é o perfeito cara atlético do colégio, que joga beisebol e ele é incrível, sabe? E a gente tem outra menina que ela é a namorada de um desses atletas. Então ela é a menina, né, que é popular. E a gente tem um outro que é completamente ao contrário, porque ele é o mais fora da casinha dali, digamos assim. Porque ele já foi preso, ele trafica drogas e, enfim, é o cara que poderia ser o bode expiatório, mas, incrivelmente, é o cara mais legal dali. Então a gente tem vários personagens diferentes. E por que eles estão todos ali, todos em detenção, todos juntos, sabe? Ninguém sabe explicar o porquê, além de que, supostamente, eles foram pegos com celulares na aula que não deveria ter celulares, mas aqueles celulares não eram deles. Então começa aí essa, tipo, ah, será que foi armação? Será que alguém tendendo a culpar outra pessoa? Outra coisa legal é que o livro fala muito sobre cyberbullying, sabe? Sobre essa questão das redes sociais e a influência que ela tem dentro da escola. Eu agradeço muito a minha vida por ter estudado, enfim, passado o meu período de escola, quando a internet não era uma coisa, assim, muito usada igual hoje. Eu tinha o Orkut na época, mas, assim, eu não tinha computador em casa, então quase não abria, quase não acessaba, não via essas coisas que, enfim, hoje em dia as pessoas, né? Tem muito cyberbullying. Imagina viver e estudar num momento como esse na escola, sabe? Onde tem mensagem, vídeo, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, tudo que você pode imaginar. YouTube, sabe? Eu nunca teria um canal se eu estivesse estudando, por exemplo, sabe? Eu fico imaginando o que eu ia falar de mim na escola, aí eu fico, meu Deus do céu, sabe? Eu acho que falar sobre isso com os jovens é importante, porque você fala sobre a gravidade disso, a gravidade que tem um bullying nas redes sociais, sabe? É aquilo que a gente já tinha no colégio, que era, enfim, chegava no colégio por todo mundo através das fofocas, mas aqui a gente tem a fofoca virtual, sabe? O garoto que morreu, ele tem um site, tipo um Tumblr, onde ele conta as fofocas da escola, as coisas que ninguém imaginava. E uma das coisas é que tudo que ia pra esse Tumblr era verdade, sabe? Então você fica meio, tipo, putz, tá que o cara fazia um serviço de utilidade pública às vezes, mas por que ele tá fazendo isso? Deixa a pessoa com o seu problema, entendeu? Cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas. Então eu acho que é legal as discussões que o livro traz dentro desse ambiente, sabe? Escola, cyberbullying, preconceito. E tem muito da questão do que você vê na outra pessoa. Ah, porque ele é o atleta do colégio, então ele tem um perfil já, que você imagina que, né, ele tem esse perfil. Ah, é um... ela é estudiosa, então ela tem um perfil, então você já imagina que ela tem aquele perfil. Ah, ela é a menina que namora o cara que é atleta, então você já pré-imagina como seria o perfil dela. E conforme você vai conhecendo esses personagens mais a fundo, vocês vão vendo que eles e a família deles tem um... Tem mais ali, sabe? Tem mais por trás daquele aluno, tem mais por trás do que ele mostra e do que ele tenta ser no colégio. Às vezes ele é um no colégio, mas é o outro em casa. E o que a família disso, o que interfere em tudo isso, sabe? Como que é essa construção? Eu acho que isso a autora fez muito bem. Isso é muito legal, sabe? Viver a interação dos jovens com a família, ver, por exemplo, a facilidade que é pra menina que é mais rica e a dificuldade que é pro que é mais pobre. Como o meio também influencia no que a gente acaba se tornando e como a nossa família influencia naquilo que a gente acaba se tornando. Então é muito bacana, é interessante essas coisas. Eu acho que o enredo, assim, tipo, ah, é um assassinato, como que aconteceu o assassinato, a investigação é meio bler, assim, sabe? Tipo, podia ser feito de outra forma, talvez um pouco mais difícil. Mas o desenvolvimento dos personagens legais, sabe? Conforme você vai conhecendo eles, você se apaixona até pelo casalzinho que se informa. Você fica, tipo, eu tenho 25 anos, por que eu tô ficando, tipo, oh, fofio e... Sabe? Tipo, por um casal de adolescentes. Cria vergonha essa cara na Carolina, sabe? Então, eu gostei do livro nesses pontos, só achei ele um pouco previsível. Acho que vale a pena, aí, se você gosta desse tipo de livro, se você gosta de livros adolescentes e quer conhecer um pouquinho mais dessa história. Fica aí a minha dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like amigo, compartilha com seus amigos, manda aí no WhatsApp, né? Fala assim, olha amiga, vamos ler esse livro junto! E se você gostou dessas dicas e quer ver outras, tem playlist e se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho